Então Jesus designou doze para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar, com autoridade para expulsar os demônios. Jesus escolheu doze e os designou com autoridade para pregar e para expulsar os demônios. E é bonito ver Jesus chamando cada um pelo nome, Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, porque cada um é singular para Deus. E o nome de cada um tem uma importância única no coração de Deus. O modo, a maneira como Deus nos chama é também pelo nome. Deus nos chama de José, de Paulo, de Maria, porque para Deus nós não somos coletividade, para Deus nós somos a individualidade, para Deus nós somos singular, para Deus somos únicos. Por isso, olhando para nós, Deus está primeiro nos chamando. Uma vez que eu respondo ao chamado de Deus, Deus nos coloca no apostolado. E Deus precisa de cada um de nós exercendo um apostolado nessa vida. Apostolado é uma responsabilidade que nós recebemos para exercer em nome de Jesus aonde quer que nós estejamos. A começar da família, da casa onde nós estamos, temos que ser apóstolos em nome de Jesus na família que nos foi designada. Você como pai, como mãe, eu como padre, o outro como missionário, como missionária. Enfim, no campo onde você se encontra, exerça o seu apostolado. E seja um apostolado eficaz, seja um apostolado muito prodigioso, que produza muitos frutos e traga muitos discípulos para o reino de Deus. O discípulo ou o apóstolo do Senhor, primeiro, precisa ficar com ele, precisa ficar na companhia dele. Não, às vezes a gente quer ficar solto por este mundo e não existe apostolado solto. O nosso apostolado é exercido na presença de Jesus. Nós aprendemos primeiro com Jesus. Daí a importância do apóstolo ter vida de oração, ter vida de relação pessoal com Jesus. Daí a importância do apóstolo se colocar para ouvir a palavra de Jesus, para escutar Jesus falando ao seu coração, ter vida de comunhão com Deus. Depois, o apóstolo é enviado para pregar. Eu digo a você, pregue, pregue a palavra de Deus. Com simplicidade, com humildade, mas com autoridade. Com autoridade de alguém que é aberto para a palavra de Deus. Pregue a palavra de Deus na sua casa, pregue a palavra de Deus para a sua família, pregue a palavra de Deus para os seus filhos. Não precisa subir num púlpito agora para pregar. Que bom quem tem o dom de subir nos púlpitos e pregue ali também. Mas onde quer que você esteja, seja um homem que pregue a palavra de Deus, seja uma mulher que anuncie a palavra de Deus. E com essa mesma autoridade, expulse os demônios. E quando fala de expulsar demônios, as pessoas pensam nos grandes exorcismos, nos demônios que tomam conta das pessoas. Existem muitos demônios atormentando a nossa vida, demôniozinhos ou demônios grandes. O mais importante não é isto. O mais importante é que precisamos expulsar aquilo que nos divide, aquilo que causa entre nós atritos. Precisamos expulsar aquilo que causa a divisão interior na nossa alma, no nosso coração. Não podemos deixar que as obras das trevas reine aqui dentro de nós. Não podemos deixar que as obras das trevas estejam circulando as nossas relações comunitárias, a nossa família, os nossos lares, a nossa vida eclesial. Não, nós não podemos. A autoridade que Jesus nos deu em seu nome é justamente para expulsarmos os demônios. Que Deus nos dê a graça de sermos bons apóstolos, de sermos o apostolado do amor e da caridade onde quer que nós estejamos. Deus abençoe você.